O Senado aprova projeto que obriga escolas de ensino básico a registrar o nome de pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de ensino. Por ter sido aprovado pela Comissão de Educação em caráter terminativo, o texto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados Bom, essa é a providência. Modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para exigir e não facultar, exigir a identificação daqueles que ingressam numa escola. Sempre assim no Brasil. A providência depois da porta arrombada. Primeiro a gente assiste a tragédia, depois o lamento e por último a providência. Que pena que seja assim.